Bater muita punheta pode ser prejudicial ou não? Depende do que você tá fazendo atrelado a essa punheta. Um mal do século, de verdade agora, um mal da geração nova é a pornografia digital. O que que acontece? As pessoas, geralmente os homens, acontece mais com os homens, tá? Isso aí é estudo também. Assistem muito, vai bater a punhetinha lá e tá assistindo o vídeo. Só que o que que acontece? No vídeo, ele dura igual você falou, ah, historinha, já pula logo pra cena. Você mesmo falou isso aqui pra gente. Então ele não tem paciência da historinha. Então a cena, ah, acabou a cena, a cena durou dois minutos. Ele muda de tela, ele muda de cena, ele bota outro vídeo. Quando você tá tendo um estímulo, você tem um pico de dopamina no seu cérebro. Cérebro tá aqui, ó, loucaço, dopamina lá em cima. Maravilhoso. Aí começou a cair a cena, eu mudei de cena, dopamina de novo. Começou a cair a cena, eu mudei de cena novamente. O que que vai acontecendo? Você vai deixando o seu cérebro viciado ali em dopamina por mudança de estímulo visual. Ah, mas eu não me preocupo muito com isso. Mas é porque no teu caso não é um vício. Não, não, porque é exatamente isso, o mesmo processo de todas as outras redes sociais. O estímulo de dopamina é a mesma coisa. Você tá no Twitter, aí você tá ligado, não gostou. Aí você cola pra baixo, mais o estímulo de dopamina. Escolha pra baixo, é o mesmo processo. Só que o que que acontece? Quando você vai pra vida real, quando você vai pra vida real, você tem uma parceira. Não tem como mudar de cena. Não tem como mudar de parceiro. O máximo que você faz é mudar de posição. Verdade. Entendeu? Mudei de posição ali, mas a parceira é a mesma. E aí o que que tá acontecendo com os caras? Os caras não tão dando conta de ter sexo na vida real porque estão viciados na pornografia digital. Entendi. Aí a gente tem um problema. Tem um vício. Aí o cara não dá conta no sentido dele de relação precoce. Não, ele não dá conta nem de tereção muitas das vezes. Ou então ele tem a relação e ele só consegue gozar se ele basturbar. E tem que ser ele, não serve a parceira. E aí isso vai gerando uns problemas dentro dos relacionamentos que aí a mulherada fica Cátia, eu não sou mulher, eu não sou o suficiente, não sou boa o suficiente, porque ele não goza, porque sou eu. E a mulher sempre traz a culpa pra ela. É uma coisa impressionante isso que a mulherada tem. E não é. É, não. Ué, eu falo, o dono da rola é que tem que dar conta dela. Sim. Né? A gente tá ali pra ajudar, bacana. Foi feito pro cara gozar. É isso. Não a gente que é mulher, gente, vocês homens que me perdoem, mas a gente é muito privilegiada nesse sentido. A gente tem um botãozinho que é o clitóris, que ele não serve pra nada, pra nada. Ele não faz xixi, ele não produz hormônio, ele não ajuda na gestação, ele não menstrua, ele nada. Ele só serve pra gozar. Só, só pra isso. E ainda tem mais, o pênis, a glândia, a cabeça do pênis, tem cerca de 4 mil terminações nervosas. O clitóris é infinitamente menor e tem 8 mil terminações nervosas, amor. A concentração de nervos é muito maior. Não, e tem umas mulheres que não se toca, que nunca masturbou. Não se toca, né? Olha, literalmente não se toca. Eu falo, como assim não se toca? Acho meio absurdo isso. Não é? Porque o homem se toca facilmente até mesmo. É, desde sempre, né? E aí a mulherada geralmente fala assim, não. E aí quando entra nisso é porque tem assim, uma questão, geralmente, né? Tem uma questão cultural, mas tem uma questão religiosa muito forte. Ai não, porque Deus... Aí quando fala Deus, aí me dá deixa certinho. Eu falo assim, amor, mas Deus não é perfeito? É perfeito. Ele não fez o corpo perfeito? Fez o corpo perfeito. Ele botou o botão aí pra você usar, amor. Como é que você não tá usando? Você tá indo até contra as regras. Ele não serve pra mais nada, mulher. Pra mais nada. Aí a pessoa começa assim, sabe? A pensar de uma forma diferente. Eu falo, é verdade. E outra mão ainda alcança. Que esse Deus não quisesse que alcançasse, ele tinha feito a gente no modo tirar nosso saldo. A gente tira tudo. Mas não, a gente alcança. Então, tá tudo certo. Não é verdade? Modo tirar nosso saldo. Não é mal, a gente é todo mundo que alcança aqui, ó. Por isso que eles vão na extinção, os bichinhos. Entendeu? Acabaram os tiramossauros aí da face da terra. A evolução fez a gente ter uns bracinhos mais compridinhos aí. Então, é tudo uma questão de ver, né? De você olhar pra sexualidade com um olhar menos trágico. Com um olhar menos proibido. É óbvio que eu acredito que as religiões, elas precisam ser respeitadas. É óbvio. E isso daí é de cada pessoa. É de cada um. O que eu não acredito é que esse assunto, ele precisa ser excomungado. Que ele precisa ser um tabu tão grande. E não falado e não conversado. E criar tantas dúvidas. E gerar... E não só... Não tô falando só da religiosa. Tô falando dentro de casa. Tô falando na sociedade. Tô falando nas conversas entre amigos. Porque quando a gente vai conversar de amigos, vocês homens, vocês acham que vocês falam demais. É que vocês não conhecem roda de mulher. Mas a gente nunca achou que a gente falava mais que uma mulher. Ah, bom. Ainda bem que vocês têm essa consciência. Porque o homem, ele esbanja muito. Mas conversar, falar, trocar experiência, isso os homens não fazem. A mulher é o contrário. A gente fala, a gente dá detalhe, a gente pergunta. Então, a gente troca essas informações. E eu acho que isso é algo que tem contribuído tanto aí com o crescimento das mulheres. Com a sua própria sexualidade. Com o seu próprio desenvolvimento. Maneiro. Maneiro demais.